Então, estamos aqui, já ao vivo. Muito boa noite a todas e todos. Estamos aqui para, começando a nossa aula de encerramento da disciplina de teoria do direito no mestrado da Fundação Escola Superior do Ministério Público, a nossa FMP, turma de 2020, primeiro semestre, e para a condução da aula de hoje, nós temos o prazer aí de receber dois grandes amigos, dois nomes importantes do pensamento jurídico contemporâneo e de quem eu tenho a sorte de ser amigo, professores Daniel Mitidiero e Cláudio Arimelo, a quem eu saúdo, agradeço desde já por terem aceitado o convite de participar conosco dessa noite de trabalho, uma noite bastante antecipada pelos alunos e a escola também permitiu que a gente prestigiasse o comparecimento de vocês sob o formato de uma aula aberta. Então, além dos nossos alunos aqui do mestrado, são cerca de 20 alunos que acompanham a nossa aula de hoje, nós temos também os integrantes do grupo de pesquisa, nós estávamos reunidos até há pouco, também alguns colegas de Ministério Público e de academia de fora do Estado, e o demanda que nós teremos aí, estamos bem prestigiados aí para conversar sobre o nosso assunto de hoje. Então, Cláudio e Daniel, em primeiro lugar, muito obrigado mesmo de coração por terem aceitado o convite, é um prazer tê-los aqui conosco. Deixa eu, antes de, e até em virtude de se tratar de uma aula aberta, deixa eu dar uma, um pequeno panorama para vocês, muito rápido, dos temas que a gente desenvolveu ao longo do semestre, para saber com que pé vocês chegam e por que que nós vamos discutir esse assunto hoje, decisão jurídica e democracia. nós fizemos, nós traçamos a trajetória desde a formação dos Estados modernos, dos Estados modernos, desde a consolidação dessas estruturas de Estados de direito, nós discutimos a transição dos Estados legislativos, liberais legislativos, para os Estados que se estruturam, de direito que se estruturam sob a forma constitucional. Nós discutimos, então, desde os nossos primeiros seminários, essa transição, esse deslocamento do foco de tensão política, essa ampliação, essa ascensão do poder judiciário, então, esse deslocamento do centro de decisão em favor dos elementos jurisdicionais dos Estados, então, uma preocupação desde o início do semestre com a decisão jurídica, com as decisões, as obrigações estabelecidas em nome do direito e por integrantes do sistema de justiça. Com esse plano de fundo estabelecido, nós entramos nos temas mais imediatamente relacionados à teoria do direito, a nossa disciplina aqui, então, nós discutimos o positivismo clássico, os autores clássicos, como Kelsen, Hart, nós chegamos a Dworkin e com os desafios que o Arnold Dworkin propôs ao positivismo jurídico, nós estudamos também, não só como se desenvolveu esse debate, a própria teoria do Ronald Dworkin, mas também como o positivismo se reorganiza, e aí um autor que nós trabalhamos com bastante ênfase no grupo de pesquisa foi Jeremy Waldron, e trabalhamos ele em aula também. Nós discutimos também, numa aula posterior, uma perspectiva paralela, alternativa a essa discussão anglo-americana do positivismo-não-positivismo, o pensamento de Jürgen Habermas, e depois, ao final, nós fizemos aproximações dessa reflexão teórica com as práticas relacionadas às nossas linhas de pesquisa, tanto as práticas mais relacionadas a penal processo penal, que são desenvolvidas na linha 1 do nosso mestrado, proteção de direitos públicos incondicionados ou indisponíveis, quanto aqueles relacionados à nossa linha 2, que trata das tutelas à efetivação de direitos transindividuais. Então, nós procuramos mobilizar esse nosso repertório teórico para iluminar essas nossas linhas de pesquisa. A minha grande questão aqui, esse até tem sido o nome, é o nome do meu projeto de pesquisa em andamento, o nome que eu atribuí ao meu grupo de pesquisa, é da teoria à prática. A minha preocupação aqui é demonstrar que existe essa imanência teórica na prática jurídica. Eu preciso uma demonstração de que em cada proposição jurídica, que em cada perspectiva de interpretação do fenômeno jurídico, ela vem ancorada numa reflexão teórica que muitas vezes aparece e oculta, está oculta, fica obnubilada. Então, a tarefa aqui é muito mais tentar iluminar esses aspectos para tornar a nossa prática mais produtiva e mais consequente. E, desde o início do semestre, portanto, a partir do momento em que nós trabalhamos com a estrutura de um Estado de Direito, o modelo democrático vem à luz, porque nós estamos tratando a respeito da legitimação do uso da força pública, legitimação da coerção pública em nome do direito. E, por outro lado, em cada um desses momentos, circunstancialmente, essa última palavra sobre o que o direito autoriza ou deixa de autorizar vem sendo tomado pelo poder judiciário, ou por cortes constitucionais, ou, enfim, mais amplamente, pelos elementos jurisdicionais de Estados que assumiram a forma constitucional. Então, decisão e democracia. E, para a discussão desse tema hoje, pessoal, que nós vamos estabelecer do sobresseguinte modo, nós vamos conversar aqui, primeiro com o professor Claudio Orimelo, depois com o professor Daniel Mitigiero, e, ao final, nós vamos estabelecer aqui um debate, uma discussão, para tentar tornar mais articuladas as nossas perspectivas a respeito desse fenômeno. E, quando esse debate final se iniciar, esse nosso diálogo, a nossa conversa se iniciar, nós vamos também poder acompanhar as observações, críticas, perguntas que vocês tenham a nos fazer. Para nos acompanhar hoje, então, acho que ambos os professores dispensariam a apresentação, mas, de todo modo, começo pelo Claudio, que vai fazer a primeira fala, o Claudio Orimelo, além de meu colega de Ministério Público. Eu sempre digo isso, ele não deve aguentar mais ouvir, mas eu repito, porque, é verdade, ele tem agido, pelo menos desde 2015, como uma espécie de orientador dos meus estudos pós-doutorais, então, eu devo muito do meu... Se eu amadureci nesses últimos cinco anos, eu devo boa parte desse amadurecimento intelectual a essa interlocução com o Claudio. Eu te agradeço mesmo, Claudio, o Claudio vem participando já da minha disciplina do mestrado desde que eu comecei a lecionar, participou em todas as suas edições e tratando de temas distintos, o que só demonstra o conhecimento verdadeiramente espantoso do meu amigo Claudio Orimelo. E, por outro lado, ao lado do Claudio, eu tenho aqui o orgulho de ter na mesma sala o professor Daniel Mitidiero, que igualmente dispensa apresentações, sem favor algum, Daniel, nas suas áreas de interesse, tu sabes disso, eu digo isso sinceramente, é um dos autores mais influentes do pensamento jurídico contemporâneo hoje, as suas reflexões sobre precedentes, sobre o papel das cortes de justiça, cortes supremas, as cortes de de vértice e assim por diante, são, se for para, seja para contestá-las, seja para endossá-las ou complementá-las, essas proposições, elas, de algum modo, deram início a um debate, agendaram um debate a respeito dessa reflexão sobre a justiça civil no Brasil. E isso se deve aos teus méritos, isso se deve à envergadura do teu trabalho. Então, uma alegria te ter aqui comigo na nossa sala de aula de hoje. Espero que, meus amigos, então se sintam muito bem-vindos, a FMP se alegra de poder recebê-los aqui, eu, pessoal e particularmente, fico muito feliz por tê-los aqui ao meu lado hoje e desejo a vocês uma boa noite de trabalho. E esse formato inicial, nós podemos alterá-lo aqui ao longo do tempo, é uma estrutura, como diz um amigo meu, a gente conhece a partitura, mas vai improvisando, né, pessoal, é como jazz. Então, eu dou de plano a palavra ao Cláudio, para que a gente comece a nossa conversa, mas ficamos aqui também dispostos a, a qualquer momento, promover qualquer alteração que se faça necessária. Sintam-se muito bem-vindos e a palavra, então, nesse primeiro momento é tua, Cláudio. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite, sempre muito generoso, de um amigo, de um amigo espiritual, de um amigo intelectual, além de um colega, porque eu tenho grande admiração, mais alguém que eu tenho uma relação, como ele próprio diz, uma relação recíproca, uma relação de compartilhamento de experiências pessoais e intelectuais, e isso, acho que como nunca festata a falta, e por isso é uma honra poder compartilhar esse momento, qualquer momento contigo. O Daniel é a mesma coisa, um amigo de muito tempo, e sido também muito bacana, eu digo ele sempre, nós nos conhecemos há muito tempo já, e é muito interessante, é ser uma das pessoas que eu conheço, que tem um projeto bastante claro, um projeto intelectual, assim como um projeto cultural, que é uma característica do Daniel, as coisas, na verdade, no Daniel, se misturam, um plano, um projeto pessoal, intelectual e cultural, e uma capacidade de fazer o planejamento, de colocar em execução de uma maneira exemplar, ele é um exemplo, hoje em dia, na vida acadêmica, não há vida simples de levar, e uma das características do Daniel, que eu preciso ressaltar em público, é a extrema honestidade intelectual, a gente acaba de passar por um episódio muito triste, do ponto de vista da história acadêmica, e eu vi o Daniel tentar implantar a maior seriedade possível no sistema de avaliação, de dissertações, de mestrada e tese de doutorado, remando contra a corrente, mas ainda assim, demonstrando a enorme honestidade intelectual, que é uma característica dele. E para completar esse elogio, o Daniel, eu preciso dizer que, das bancas de doutorado e de mestrado que eu participei nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, as bancas de orientandos do Daniel sempre foram uma marca distintiva, sempre excelentes dissertações e excelentes teses que, de fato, tinham como propósito, tem tido como propósito, contribuiu para a gente entender um pouquinho melhor o que a gente faz. Eu também agradeço a FMP, que é uma instituição que eu também tenho realmente muita admiração. Também não é simples fazer uma faculdade de direito privado no contexto brasileiro, que a FMP tem se caracterizado cada ano mais pela extrema seriedade do projeto e, portanto, eu também gostaria de parabenizar de público a ela e os seus professores, seus alunos, seus alunos atuais, seus alunos que passaram já, enfim, muito bem. Eu acho que eu inicio, eu vou fazer, iniciar com um pedido de desculpas, porque essa fala é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Então, eu vou ir trabalhando a organização do meu pensamento ao longo da fala e eu acho que a gente está num momento muito privilegiado, todos nós estamos num momento muito privilegiado. Primeiro que a gente passa internacionalmente por uma experiência incomum para nós juristas. Eu sou de uma família de médicos, tenho uma filha que se prepara para ser médico e acho que todos os profissionais vinculados às ciências da natureza, de modo geral, inclusive da ciência da saúde, têm uma certa desconfiança do impacto, da importância do direito e dos juristas na vida concreta. Há uma certa desconfiança de que, no limite, a gente é desnecessário. Por exemplo, em guerras nós seríamos desnecessários e a gente poderia dizer em pandemias nós seríamos desnecessários. Nós não teríamos muito o que fazer. Sempre me amedrontou porque eu cozinho mal, eu sou desorganizado, eu sempre imaginei, não tem nenhuma outra grande, nenhuma outra grande, nenhuma grande perícia, expertise, a não ser o que eu fui adquirindo ao longo da minha vida como jurista. Pois bem, não é que a pandemia nos mostra que teria sido impossível organizar esse caos, esse pré-caos sem o direito. A pandemia nos mostra como, digamos, como é complexa a relação entre Estado e indivíduos quando diz respeito a coordenações em situações críticas. Em situações mais, digamos assim, de normalidade isso não é tão visível, mas em situações críticas são impressionantes a capacidade, tem sido impressionante a capacidade, quanto mais antiga e mais sólida é a cultura jurídica como aconteceu na Europa, mais fácil foi a capacidade do direito orientar o controle e a saída dessa situação de crise. Mas, por outro lado, a gente vive uma outra crise particular aqui do Brasil, que é a nossa primeira crise da democracia constitucional brasileira. E ela nos ensina muita coisa, é um pouquinho sobre ela que eu queria conversar com vocês. Eu acho que a gente tem uma, digamos assim, um momento de ouro para a gente compreender, tentar entender o significado da história da democracia constitucional no Brasil. nós vimos trabalhando num contexto em que nós estávamos preocupados com questões que são importantes, sem dúvida nenhuma, e que preparam a solução de problemas mais difíceis, mas que talvez nós valorizávamos um pouco demais. A excessiva preocupação em encontrar argumentos de legitimação do controle de constitucionalidade, por exemplo, uma certa despreocupação com a estrutura das relações entre os poderes ao longo desses 30 anos mostra como a gente estava talvez um pouco confiante demais. E a gente precisa hoje talvez pensar um pouco no que se representou essa experiência dos últimos 30 anos que é a experiência que nós conhecemos. Basicamente, todos nós somos filhos dessa experiência. Muitos de nós, eu costumo dizer, eu me sinto muito privilegiado de ter iniciado a minha carreira jurídica em 1990. Eu começo a minha carreira como promotor em 1993, eu passo desses últimos quase 30 anos absolutamente imerso na tentativa, quase às vezes inconsciente de dar concretude para o projeto da Constituição de 88. Então, projetos complexos, mas todos nós somos um pouco filhos desse projeto de 88. Então, eu gostaria de pensar, tentar pensar um pouco o que isso representa, esse projeto que envolve trazer para o Brasil pela primeira vez na história do Brasil, realmente trazer para o Brasil simultaneamente democracia e constitucionalismo. É preciso entender um pouco isso, o Brasil a rigor, como diz o professor Daniel Sarmento, embora nós tenhamos tido constituições, nós não tivemos constitucionalismo. Nós tivemos alguns ensaios de constitucionalismo que eram, digamos, correspondiam mais ou menos ao que se pensava do constitucionalismo na sua devida época, talvez na Primeira República, no intervalo de 46, 64, mas democracia, não. O Brasil não conhecia democracia. Há um ensaio muito incipiente, muito problemático entre 46 e 64, mas nós debutamos nesta experiência de implantar este, que é considerado o grande modelo dos últimos 200 anos de Estado e de sociedade, que são os Estados democráticos e direitos às democracias constitucionais. A gente fala de democracia com uma certa naturalidade, é quase um anátema ser crítico da democracia ou pensar em alternativas da democracia, mas é preciso lembrar que a democracia é um regime absolutamente recente, a democracia tem um inato entre a experiência de um século na Atenas, os séculos quinto e quarto antes de Cristo, um inato de dois mil anos, ninguém pensou em ser democrático de Atenas aos Estados Unidos e a França no final do século 18. Então, ela é uma experiência, ela se universaliza com uma velocidade, com uma força que impressiona, mas ela é bastante recente, ela é jovem, ela ainda está em processo de dialético, de afirmação. Mas, no Brasil, isso é muito mais recente. O Brasil, mais do que ser uma experiência recente, o Brasil rejeita a democracia em mais de uma, ele nega a democracia em mais de um momento da sua história. Então, a experiência de implantar uma democracia constitucional simultaneamente, a partir de 1988, ela é uma experiência que realmente marca um ponto de mutação, de virada na história política do Brasil. Porque, além de tudo, é uma democracia constitucional extremamente complexa, nós temos um projeto ali que envolve uma mudança na importância, na concepção da liberdade, da igualdade, da participação política, da ideia de república. Quer dizer, é muita coisa que é um renascimento quase completo em 88. E esse projeto é um projeto que a gente vem tentando implantar e a gente não havia passado por uma crise de contestação com apoio social e com apoio de setores que historicamente foram adversários da democracia e do constitucionalismo como a gente tem vivido nos últimos dois anos. A gente tem uma crise importante da república no governo anterior, da ideia republicana, mas a gente não tinha uma crise nesses dois fundamentos como tem se apresentado e a gente precisa entender isso, eu acho, inclusive para o devido valor e para dar significado a esse processo histórico. Para fazer isso, eu vou tentar voltar bastante para um autor que não à toa vem voltando, vou começando a despertar o interesse de muita gente e de fato deve despertar o interesse de muita gente, que é o Carl Schmitt, porque ele é um autor, o Carl Schmitt renasce, o interesse do Carl Schmitt, eu não diria nem que renasce, ele de fato nasce um interesse difuso na teoria política e jurídica do Carl Schmitt nos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Há uma explosão de estudos sobre o Carl Schmitt no mundo norte-americano, especialmente no mundo norte-americano, embora não apenas. no Brasil isso tem tudo para acontecer e tem razão para acontecer, porque diferentemente dos Estados Unidos, o Carl Schmitt de verdade realmente influenciou o processo político e jurídico brasileiro. A gente não consegue entender suficientemente alguns movimentos políticos e jurídicos da história brasileira sem passar pelo pensamento do Carl Schmitt. Então, eu vou tentar retomar esse autor para ir seguindo o fio para até chegar nesse processo que a gente passa agora. Carl Schmitt é um autor constitucionalista alemão que nasce em 1888 e vive até 1885. Nasce e morre na cidade de Plettenberg na Alemanha e ele faz parte de uma geração de ouro do direito constitucional alemão que produz o mais importante o mais influente o mais duradouro debate sobre os fundamentos do constitucional da década de 20 na Alemanha da República de Weimar. Ele tem como seus interlocutores e adversários nomes da importância de Hans Kelsen Hermann Heller Rudolf Schmendt um pouco antes o Jelinek Georg Jelinek é um autor que ele pertence a uma geração de juristas que pensa efetivamente os principais fundamentos do Estado democrático do Estado de direito do constitucionalismo da democracia num contexto de crise profunda não apenas uma crise de tentativa de implantação de uma democracia constitucional no Estado historicamente autoritário e liberal refratário a experiência parlamentar que era o caso da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial e um país que passa pelas crises decorrentes da própria das sequelas da Primeira Guerra Mundial pois bem ele vai se apresentar o Karl Schmitt como uma espécie de Platão moderno por que Platão? porque o Platão ele é o grande adversário histórico da democracia para quem não conhece Platão quer entender nem talvez seja necessário ler a República a apologia muito menor mostra o inconformismo do Platão com a experiência ateniense de democracia a primeira experiência da história de um governo democrático se dá na cidade do Platão e o Platão produz a mais importante obra e mais ambiciosa obra de filosofia política da antiguidade que é a república sobretudo para criticar a democracia o Karl Schmitt ele ele a obra da década de 20 é uma obra essencialmente para atacar os fundamentos do constitucionalismo liberal ele é um crítico profundo do constitucionalismo liberal eu não tenho como fazer um apanhado da totalidade da complexa rede de argumentos do ataque ao constitucionalismo liberal que ele inicia já em 1921 com um livro sobre ditadura mas eu vou tentar extrair um aspecto especificamente dele que vai nos interessar para o fio do resto da minha exposição que é a crítica que ele faz ao normativismo que é uma crítica que ele coloca ele em direto ponto digamos assim de combate com o Hans Kelsen porque de fato quando ele ataca o normativismo ele tem em mente sobretudo Hans Kelsen ainda que o Kelsen fosse herdeiro de um normativismo típico do direito público alemão que remontava ao Paul Laban ainda no século no século 19 a crítica do 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 Carl Schmitt ao normativismo ela tem três fundamentos que vão nos interessar primeiro ele por que que ele critica o normativismo jurídico que a gente vai encontrar por exemplo no Hans Kelsen porque ele entende que o normativismo é um produto típico do liberalismo que ele pretende atacar a concepção de Estado liberal de constitucionalismo liberal ela de alguma maneira deságua numa teoria normativista do direito tal como Kelsen propõe lá nos Raul problema de 1911 e vai então finalizar com as duas versões duas edições da teoria pura a crítica dele se assenta em três três ataques ao normativismo primeiro ataque é o ataque digamos assim o argumento da norma fundamental o que que diz o Carl Schmitt em relação a isso é falsa ou é é é é é é é é indemonstrável e se fosse demonstrado seria a falsa tese de que um sistema jurídico tem origem numa norma puramente intelectiva que é puramente pressuposta como a norma fundamental todo sistema jurídico nasce de uma decisão política fundamental do povo ou de quem exerce poder em nome do povo e não numa norma é por que que isso é importante né porque a a a a a a a a forma de afirmar isso é digamos assim repropor o problema do poder constituinte como um problema interno do direito como um problema do direito não um problema externo do direito então diz o o Carl Schmitt é todo o sistema jurídico está baseado numa decisão política e não numa norma então todo o sistema de validação de cada escala do sistema jurídico ainda que ele fosse possível ser proposto como o que Alzen propõe é no no momento final do sistema o que está em jogo o que está sempre em jogo no momento da criação da constituição em qualquer momento em que se pensar na validade da constituição não é uma norma mas é uma decisão política segunda crítica é o normativismo assim como o liberalismo não pensa ou não tem solução para o problema da crise do direito o problema do famoso estado de exceção no estado de exceção diz o Carl Schmidt normas não valem o normativismo liberal ele é concebido para funcionar em períodos de normalidade quando nós não estamos passando por um período de normalidade por razões as mais variadas por razões políticas por razões econômicas o sistema jurídico visto do ponto de vista do normativismo liberal não oferece uma solução porque não tem capacidade de pensar o estado de exceção o normativismo não consegue dar conta dos momentos de crise do direito terceiro problema a norma diz o Carl Schmidt nesse sentido ele aqui ele está ecoando a escola livre de direito escola livre de direito que é uma escola importante o livro do direito importante nos décadas de 10 e 20 ele vai dizer a norma jurídica ela tem um grau de indeterminação que ela não tem como ser aplicada como pretende o normativismo através da subsunção como se o raciocínio jurídico pudesse ser feito de maneira neutra de maneira apolítica sem que um ato de vontade esteja envolvido na aplicação da norma em abstrato para o caso concreto normativismo não tem uma solução para esse problema a solução que é apresentada ela tem o potencial de eliminar a própria proposta do normativismo porque se a norma não é capaz de regular sua própria aplicação se a aplicação da norma se aquele que é obrigado a aplicar a norma precisa tomar decisões com base na sua vontade a partir de critérios que não estão dados na própria norma normativismo não tem fundamento então são três críticas importantes a crítica em relação ao fundamento de validade da totalidade do sistema jurídico segundo lugar a ausência de mecanismos para lidar com a crise do direito com as situações de estado de exceção em terceiro lugar a insuficiência da teoria normativa em si para regular a sua própria aplicação por que isso vai ser importante para a história do nosso direito constitucional porque a década de 30 vai conhecer o primeiro momento em que nós efetivamente rompemos com a tentativa de implantação de um constitucionalismo liberal e a gente rompe a partir de uma perspectiva chimichana porque sobretudo o grande protagonista da construção do pensamento e da prática constitucional é um leitor do Carl Schmitt que é o Francisco Campos Francisco Campos vai trazer a gente não tem eu confesso para vocês que a gente a gente não tem estudos mostrando com clareza como se dá essa apropriação do Carl Schmitt pelo Francisco Campos ele era um jurista jovem olhando de Minas Gerais que havia sido deputado que se torna o grande assessor o principal assessor mais influente assessor jurídico do Getúlio Vargas na década de 30 vai ser o redator da constituição de 1937 e ele vai ser importante naquele momento pela constituição que ele redige mas também porque ele vai reaparecer em 1964 para escrever a exposição de motivos do primeiro ato institucional do regime militar qual é a base da teoria constitucional do Francisco Campos ela é uma teoria decisionista a constituição é uma decisão em primeiro lugar é uma decisão política de quem exerce o poder em situação crítica que naquele momento ele afirma exatamente isso que em aquele momento quem pode fazer isso é um mito que encarna essa nova realidade que é a democracia de massas que o Brasil passa então a conhecer na década de 30 então quando Getúlio Vargas ele encarna essa nova concepção de soberania a decisão dele vale como uma decisão constituinte isso vai reaparecer na exposição de motivos de 64 mas agora com um novo protagonista quem agora representa quem reivindica representar encarnar o poder constituinte agora não são não é um mito que essa figura utilizada típica da década de 30 que vai estar por trás do Hitler do Mussolini do Franco do Salazar agora na década de 60 o protagonista que representa a soberania popular e portanto o poder constituinte são as forças armadas mas de novo é uma decisão política que refunda o sistema jurídico segundo lugar a normalização das situações de crise e a definição de que o direito nem o direito constitucional tem nada a apresentar ou não são não definem não decidem situações de estado de emergência estado de exceção de crise do direito então nós vamos ter quer dizer veja a Constituição de 37 ela nasce e ela nem sequer entra em vigor porque simultaneamente ela se declara estado de exceção estado de emergência o Brasil é um país que passou ao longo da sua trajetória republicana por muitos períodos de estado de exceção inclusive antes desse momento mas nesse momento quer dizer a gente tem essa digamos esse casamento entre uma concepção chimitiana sobre o poder constituinte e uma concepção chimitiana sobre o estado de exceção implantada na Constituição de 37 por outro lado nós temos na Constituição de 37 como nós já tínhamos na Constituição de 34 uma digamos uma concretização da terceira crítica do Schmidt que é a afirmação de que quando nós estivermos diante de questões políticas o poder judiciário não pode decidir isso vai aparecer no artigo 68 da Constituição de 37 de 34 vai voltar a aparecer na Constituição de 37 isso vai ser uma vai reaparecendo na década de 60 quer dizer nós vamos ter sistematicamente exclusões da apreciação judicial de atos considerados digamos assim políticos porque são atos que não estão não podem submeter a lógica normativista de aplicação neutra e a política do texto da morte então vejam o constitucionalismo brasileiro quer dizer ele ele mergulha numa fase que eu tenho eu prefiro chamar de quase de uma fase em que nós vivemos o oxímoro porque de fato nós temos Constituição em 37 vamos voltar a ter Constituição vamos manter a Constituição em 64 a Constituição de 46 vamos voltar a ter Constituição em 67 mas elas elas são Constituições tipicamente nesse sentido chimichanas Constituições em que a decisão política está sempre nas mãos está sempre digamos assim exclui hipótese normativista sempre nas mãos daquele que representa digamos uma visão elitista da soberania popular e assim o nosso constitucionalismo foi até digamos vejam o pacote de abril é de 1977 o ato institucional número 5 vale até 1978 são 10 anos de validade do ato institucional então o constitucionalismo que nós herdamos em 1988 ele se é um constitucionalismo ele é esse constitucionalismo pensado pelo Carl Schmitt como um constitucionalismo contra o constitucionalismo liberal um constitucionalismo iliberal no qual a decisão daquele que representa o soberano é uma decisão excluída da apreciação judicial esse é o constitucionalismo contra qual para a gente usar uma expressão então hegeliana é esse constitucionalismo que nós negamos em 81 se é possível formular esse oxímor constitucionalismo iliberal o Brasil um bom exemplo de experiência de constitucionalismo iliberal por que que eu chamo de oxímor porque a história do constitucionalismo tal como nós conhecemos é a tentativa prefigurada no Kant de submeter a política ao direito de submeter o poder político ao direito a gente pensou ao longo desses últimos 30 anos se era ou não legítimo submeter decisões democráticas ao poder judiciário vejam o problema da submissão das decisões políticas ao direito está dado em qualquer regime político não há por que ser diferente na democracia muito bem nós tínhamos uma experiência de fracasso na tentativa se ela ouve de submeter a política ao direito portanto de fracasso do constitucionalismo liberal nós chegamos em 88 sem uma experiência concreta de constitucionalismo liberal o Carl Schmitt se volta também isso é importante dizer em 1920 na década de 20 a batalha do Carl Schmitt é contra também uma tentativa de implantação de um constitucionalismo liberal num país que não conhecia constitucionalismo liberal então digamos nós nós vamos no Brasil reeditar a proposta schmittiana mas com muito mais êxito que nós vamos levar da década de 30 até a década de quase final da década de 80 com o constitucionalismo liberal essa era nossa herança em 1988 e era isso que nós negamos em 88 e esse é o projeto que é construído em 1988 e aqui é importante dizer uma coisa para vocês lembrar disso para vocês embora nossa construção curiosamente de 88 como nenhuma construção brasileira com preâmbulo nem todas as constituições brasileiras tem preâmbulo mas todas as constituições brasileiras que tem preâmbulo nenhuma delas contém a expressão nós o povo diferente da construção norte-americana da construção alemã da construção francesa da construção italiana a nossa constituição consta lá nós representantes do povo brasileiro e não nós o povo mas apesar disso a nossa construção de 88 talvez seja a primeira constituição da história que realmente é produto do que mais próximo nós chegamos do exercício de uma soberania popular ou seja a construção de 88 ela é uma constituição nesse sentido sui gêneres na nossa história porque embora ela resulte de uma assembleia constituinte criada por determinação de uma emenda à constituição de 67 por um congresso você sabe que uma das grandes disputas políticas da década de 80 era se a assembleia constituinte seria exclusiva ou não a ideia da assembleia constituinte exclusiva que era a ideia do Raimundo Faor perdeu então ela nem sequer era uma assembleia constituinte exclusiva mas apesar disso foi a mais livre eleição da história apesar de ser uma eleição muito influenciada pelo plano cruzado que fez com que o PMDB tivesse mais da metade da câmara e do Senado ela seguramente a talvez a única assembleia constituinte que a gente possa dizer que se tratou de uma assembleia em que realmente o poder consciente originário no sentido clássico da palavra digamos no sentido inaugurado pelo Abad Seyer então ela nasce com essa origem isso é muito importante frisar porque isso vai legitimar o que acontece depois então ela tem uma origem efetivamente popular analfabeto votou pela primeira vez na história do Brasil quer dizer desde o império desde a lei Saraiva em primeiro lugar é uma constituinte em que se estima que em torno de 7 milhões de brasileiros circularam em torno do congresso nacional naqueles de fevereiro de 87 a outubro de 88 esse é o primeiro aspecto mas segundo aspecto ela é uma constituição com projeto quando quando o tribunal constitucional alemão então define a constituição alemã como uma ordem objetiva de valores ele está compreendendo um outro significado que as constituições vão ter para além de uma concepção puramente normativista mas o Brasil inaugura essa ideia de compreender nossa constituição como uma ordem de valores de valores que procuram definir que tipo de país nós desejávamos ser dali para frente e aí a gente define verdadeiramente um projeto de Estado a nossa constituição não é politicamente neutra ela não é uma constituição liberal por exemplo a nossa constituição não é uma constituição liberal no sentido clássico ela compreende o Estado como tendo a função de exercer um papel muito mais ambicioso na superação de problemas históricos do Brasil por exemplo o problema da desigualdade política econômica social de a nossa constituição tem um projeto contra o preconceito a nossa constituição ela de fato ela prevê o princípio republicano ela prevê mecanismos mais concretos de proteção e promoção do princípio republicano ela prevê mecanismos o sistema de freios e contrapesos ela é inteligente ela empodera os parlamentares ela constrange o executivo o executivo foi obrigado a ser exercer presidencialismo de coalizão de 88 em diante vejam o texto presidencialismo de coalizão é de 88 o Adorno escreve esse Adorno não o Abranches escreve o texto antes da Construção de 88 mas todo processo constituinte agora está vendo o presidente novo recair no presidencialismo de coalizão porque a nossa Constituição realmente efetiva esse modelo complexo de separação com freios e contrapesos inteligentes para implantar o Estado de Direito então nesse sentido ela implanta um projeto muito ambicioso que dialoga com o nosso passado sobretudo para negar o constitucionalismo e liberar o que é a nossa história a partir da década de 30 muito bem e por que que isso nos interessa numa fala sobre democracia e decisão que bem vejam o que que nós entregamos para o Supremo Tribunal Federal em 1988 nós entregamos o papel a rigor e aqui nesse sentido eu preciso conversar um pouquinho com a tese do ministro Barroso nós entregamos nós entregamos o papel em certo sentido de representação do projeto constitucional constituinte de 80 anos representação no sentido de verdade de em primeiro lugar de manter presente o projeto constitucional com o projeto que era quer dizer um projeto de refundação da história política brasileira então vejam quando a gente hoje a gente quando o ministro Barroso defende que o Supremo Tribunal Federal tem um papel iluminista sim ele tem um papel nesse sentido ele representa nesse sentido num primeiro sentido representa do meu ponto de vista em dois sentidos pelo menos é de manter presente esse projeto adaptando e corrigindo ele mas fiel com fidelidade o projeto nesse sentido é interessante porque se nós pensássemos numa espécie de organograma da estrutura da Constituição de 88 na medida que o projeto constituinte ele é um projeto que se mantém vivo porque ele precisa dar respostas para problemas que não foram antevistos mas que estão concebidos de maneira digamos assim antevistos apenas de maneira principiológica se é assim o Supremo Tribunal Federal ele não é um poder qualquer de verdade as críticas que o professor Catone fazia de que o Supremo Tribunal Federal é um poder constituinte permanente em certo sentido é um pouco isso mesmo porque ele representa aquele projeto muito bem mas como é que a gente então responde as críticas de que as críticas do Carl Schmitt de que decisões desse tipo são decisões políticas a resposta do Kelser já vou começar a finalizar minha fala é uma resposta do meu ponto de vista ruim pífia por duas razões porque ele vai afirmar que todo processo de aplicação de normas é um processo que envolve é uma atividade que envolve um ato de vontade em qualquer fase de aplicação de normas mesmo para o guarda de trânsito existe uma margem de liberdade para um ato de vontade para ele concretizar o comando abstrato da norma não é uma boa resposta que ainda eu fico sem saber se de fato se trata de porque que é o legitimo que decisões políticas sejam tomadas na medida em que a aplicação de normas é assim mas essa não é a maior fraqueza a maior fraqueza que ele demonstra na resposta vai aparecer no texto sobre o guardião quem deve ser o guardião da constituição em que ele recomenda que as constituições não insiram normas sobre direitos fundamentais justamente para evitar que as constituições deem para os juízes o poder de concretizar decisões políticas o que enfim nesse sentido o Kelsen não tem uma resposta para nos apresentar curiosamente por isso é importante a trajetória da disciplina curiosamente de fato vai ser a apropriação ou digamos assim a forma da crítica norte-americana ao formalismo jurídico pelos realistas jurídicos que vai despertar um tipo de reflexão que vai levar então a partir da década de 50 a proposta de que a reação para o realismo é a estruturação do pensamento jurídico na forma argumentativa baseada em princípios é uma concepção do raciocínio jurídico não a partir da subsunção nem a partir da livre decisão mas a partir da construção e da reconstrução argumentativa baseada em princípios então isso estava isso foi sendo preparado nas décadas de 50 pré-duor mas sobretudo 60 70 e 80 e é isso que vai encontrar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a partir da década de 90 especialmente a partir dos anos 2000 então o Supremo Tribunal Federal ele vai ter uma metodologia para exercer esse papel à sua disposição que é a metodologia do construtivismo jurídico que havia digamos que já tinha quando o Supremo percebe porque vejam ele vai percebendo isso a década de 90 ela não é praticamente uma década que provoca problemas nós temos uma composição conservadora que antecede a Constituição de 88 nos anos 2000 que a corte vai se revelando como uma espécie de representante permanente do poder constituinte então vejam de certa forma o Carl Schmitt ele tinha razão em praticamente todos os pontos dele o que ele não contava é que o constitucionalismo liberal conseguiria encontrar uma forma de reagir mantidas as premissas do constitucionalismo liberal a todas as suas críticas então para encerrar quer dizer quando nós viemos hoje em primeiro lugar nós enfrentarmos o retorno do autoritarismo do militarismo propostas de estado de exceção de estado vivendo um estado de emergência efetivamente vejam em determinado momento estava em questão o federalismo brasileiro propostas de ataque à liberdade de imprensa que os próprios supremos vêm dizendo que se trata do próprio alicerce da ideia de democracia da Constituição e nós passamos por tudo isso dentro do estado de direito com decisões principiológicas que evitaram por hora um estado uma situação em que na história se a gente constar a história política e constitucional brasileira nós teríamos vivido se nós tivéssemos seguidos os precedentes pré 88 com estado de exceção com hiper presidencialismo sem controle do poder legislativo vejam o poder legislativo não está se reunindo o Supremo Tribunal Federal confrontou decisões que historicamente teriam sido classificadas como decisões políticas nomeação de assessor a definição de quem deveria ter autoridade final para combater a pandemia a própria decisão envolvendo a questão do corpo diplomático venezuelano e nós enfrentamos dentro do Estado de Direito então eu digo isso porque em certo sentido é uma pena que nós não falamos inglês porque a nossa experiência de 88 a nossa experiência de 2020 é uma experiência que eu gostaria de dizer enterra o nosso passado espero que seja isso enterra uma história de fracasso democrático e história de plantar uma personalidade liberal acho que nós passamos por um teste de fogo e nós passamos de maneira extremamente bem sucedida é engraçado como isso tudo foi sendo preparado nós chegamos nesse sentido maduros nesse processo nós chegamos maduros porque o Supremo havia se testado porque a opinião pública havia conhecido o Supremo entendido o Supremo porque nós tínhamos pela primeira vez uma geração de juristas realmente democráticos que quando se viram de antideminência de passar por uma experiência antidemocrática reagiram estamos reagindo a imprensa da mesma maneira então apesar dessa trajetória já vou encerrando apesar dessa trajetória acidentada da história política brasileira de termos sermos um exemplo de país que exerceu uma forma muito específica de constitucionalismo e liberal se é possível falar disso tudo indica que nós conseguimos acho que superar o desafio de 88 e eu acho que a Constituição de 88 passou no seu mais difícil o teste o teste tem passado tudo indica que vai conseguir passar o seu mais difícil o teste o que é de certa maneira eu preciso dizer isso acho que um sucesso de todos nós porque eu tenho certeza que acho que é uma aposta pessoal profissional acadêmica intelectual de todos nós então isso é você me fala com isso com o otimismo que é uma característica minha mas eu sou nesse sentido genuinamente otimista muito obrigado Cláudio parabéns pela fala eu tenho muita coisa para discutir com vocês a propósito dos assuntos que tu levantaste vou deixar para fazer isso conforme o figurino ao final mas gostaria de antecipar que tu deste uma envergadura as propostas do ministro Barroso que ele próprio não sabia que tinha eu suspeito dizer a tese de que o poder judiciário exerça um papel para além de contramajoritário representativo e iluminista é sempre algo intrinsecamente problemático e a tua reconstrução tornou plausível aceitável eu mesmo estou provocado levado a tomar mais cuidado com a crítica ou reformular as críticas que eu fiz muito muito em cima da sua fala de hoje nós vamos conversar sobre isso depois depois de ouvir o Daniel Mitidiero querido amigo aqui eu passo de imediato a palavra e mais uma vez renovo o agradecimento por ter aceitado o convite por participar aqui conosco muito obrigado Chico professor Francisco Cláudio professor Cláudio eu vou confessar aqui inicialmente que eu estou arrebatado também Chico a Vitória minha esposa está aqui na minha frente do outro lado da mesa me passando um whatsapp dizendo que chorou e parece que ela eu acho que ela conseguiu ler também o que eu estava sentindo eu fiquei muito impactado Cláudio eu conheço a tua potência intelectual aprendo muito contigo com o Chico como eu vou ter oportunidade de dizer logo na sequência mas eu não posso iniciar de outra maneira a minha manifestação que já seria uma manifestação singela mas perto da tua ela é uma manifestação muito singela no sentido de ter um imenso orgulho de te ter ao lado e ter como uma pessoa que tem condições de nos guiar por esse tipo de reflexão eu estou realmente impactado aqui eu espero que esse que esse evento seja gravado e que possa ficar gravado para que a gente possa um dia voltar a ver isso e eu tenho assim o genuíno sentimento de alegria de poder compartilhar com vocês essa tua profissão de fé da qual tu sabes que eu compartilho teu otimismo e de perceber o quanto uma situação difícil como a gente está vivendo produz um diagnóstico tão alviçareiro então eu quero iniciar dizendo que eu estou aqui absolutamente impactado obrigado Claudio pela tua lição Chico muito obrigado pelo convite muito obrigado por estar aqui tu sabe que eu te admiro há muitos anos antes a gente tem uma admiração se encontrou lá junto com o professor Ovidio e a partir daí eu comecei a reparar sempre nos teus textos e também de uma maneira egoísta comecei a te ler para aprender coisas de teoria do direito e eu tenho assim a mais alta convicção que eu aprendo muito contigo aprendo muito com vocês e e pra mim é realmente uma grande alegria poder estar aqui conversando sobre temas dessa envergadura neste momento do nosso país Cláudio eu quero também dizer aqui de público eu já convidei para dar aula comigo lá na faculdade o Chico também já acedeu a esse convite para a nossa grande alegria e aquele semestre em que a gente conviveu juntos debatendo sobre temas tão importantes e tão sensíveis foi um semestre de enorme crescimento para mim eu realmente fiquei muito impactado eu acho que vocês dois vão perceber espero pelo menos que percebam porque assim eu não tenho uma ideia de que eu cresci sozinho sem ter crescido na verdade eu espero que isso fique claro eu cresci muito com aqueles nossos debates e refleti muito sobre as coisas que eu aprendi com vocês então eu realmente quero também saudar agradecendo a nossa amizade o nosso convívio dizer que eu tenho uma grande alegria de poder conviver contigo e aprender contigo com essas reflexões eu quero dar uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando todos e todas é realmente muito bom poder falar sobre direito com esse nível de profundidade eu tinha mais ou menos uma ideia de que a minha exposição aqui ela ia ser uma exposição no estilo encontros e desencontros aquele filme da Sofia Coppola de 2003 uma maravilha de filme eu vi há muito tempo atrás e ano passado eu fui ao Japão fui a Tóquio e aí tive a oportunidade de rever em Tóquio esse filme e eu também fiquei um pouco tocado com esse filme especialmente lá e resolvi tomá-lo como mote do nosso encontro aqui porque tem a ver com nossos encontros e desencontros como teóricos e como pessoas preocupadas em pensar o direito e pensar o Brasil pensar soluções para o nosso país eu queria começar refletindo aqui de certo modo dois campos temáticos que nos por assim dizer nos remetem a problemas diferentes por assim dizer um certo desencontro o resto da nossa da minha conversa pretende ser uma conversa de encontros por que eu estou dizendo isso? eu estou dizendo isso para inclusive colocar os limites da minha reflexão ou seja por onde é que eu ando o que que eu talvez tenha alguma condição de contribuir com o debate dos colegas eu costumo fazer as minhas reflexões no terreno metodológico então se eu tivesse que ilustrar um pouquinho quais são os meus limites eu diria que eu caminho e costumo caminhar para lembrar aqui o ministro Barroso no caminho lá da ação direta de responsabilidade por omissão número 60 se a gente abrir hoje o site do Supremo a gente vai ver que a ADO 60 é a ADO que trata do levantamento sobre a situação ambiental no nosso país o que que fez o ministro Barroso hoje e acho que levando a série esse projeto constitucional esse projeto fundamental que o Cláudio nos trouxe ele chamou uma audiência pública para debater a situação ambiental no nosso país na ADO número 60 certo modo eu não me movo e não tenho condições de me mover e estou aprendendo a me mover e muito com o diálogo que eu tenho com o Chico e com o Cláudio num outro filão de que se ocupam as Cortes Supremas que é o filão ontológico tratar o direito na sua perspectiva ontológica afinal de contas o que é o direito e quais são os limites do direito que é o debate que envolve sobretudo as relações entre direito e moral por exemplo é o debate que está envolvendo na ADO número 26 e no mandado de injunção número 473 que discutiram a assimilação do crime de homofobia e transfobia ao crime de racismo então esse é um debate que se coloca lá nas fronteiras do final de contas o que é o direito com o que o direito trabalha com o que nós podemos trabalhar com o direito então nesse sentido eu diria que a minha proposta assim meu projeto ele é um projeto que envolve uma feição das Cortes Supremas que se coloca numa perspectiva metodológica e nesse sentido recolhe os instrumentos que o Cláudio mencionou antes para fazer com que eu tenha cada vez mais uma racionalização do exercício do poder dentro da estrutura do Estado Constitucional essas são as minhas preocupações e é por assim dizer dentro dessas preocupações que eu me movo então eu começo com o desencontro para na verdade poder seguir meu caminho agora só com encontros eu gostaria de seguir agora o meu caminho não tanto com desencontro por assim dizer desses diferentes domínios que a gente costuma debater mas o modo pelo qual a gente de fato se encontrou para ter uma agenda comum e não por acaso eu vou começar onde o Cláudio terminou eu vou começar com a reação ao realismo jurídico um realismo jurídico da década de 20 30 que começa na década de 60 nos Estados Unidos e a partir daí vai ter uma trilha internacional eu acho que esse é um ponto fundamental que vai fazer com que a gente consiga levar adiante o projeto de dominação da política pelo direito de domesticação do poder para usar uma palavra um pouquinho mais forte eu acho que é esse o caminho que vai fazer com que a gente tenha condição de evoluir e proteger esse projeto fundamental que é o projeto do direito para nós e eu começaria a lembrança desse projeto com o Wassestrom em 1961 em que ele vai responder ao realismo dizendo olha o direito é puro exercício de vontade o direito é puro poder sim os juízes não são constrangidos por normas anteriores na verdade em tom de blague como como dizia Jeremy Frank as decisões judiciais dependem mais do que o juiz tomou no café da manhã do que propriamente de normas jurídicas ou estándares anteriores na verdade o Wassestrom vai responder a essa observação realista dura e de blague do Jeremy Frank dizendo olha rigorosamente falando a gente tem que fazer uma distinção importante aqui e a distinção importante aqui é basicamente a seguinte uma coisa é a decisão é a decisão interna íntima é a maneira pela qual tu vê o mundo ou determinado problema pode chegar a essa decisão por motivos insondáveis agora para o direito o que interessa é saber se essa decisão íntima tem ou não tem um suporte em razões jurídicas e aqui a gente começa a história da domesticação a domesticação do poder pelo direito o Wassestrom vai dizer claramente que uma coisa é o contexto de decisão outra coisa é o contexto de justificação dessa decisão e o que interessa para o direito é o contexto de justificação dessa decisão é o primeiro tijolinho quando é que aparece o segundo tijolinho o segundo tijolinho aparece veja eu estou trabalhando nos Estados Unidos eu estou trabalhando com um jurista americano em 61 e eu vou para o outro lado do mundo eu vou para a Europa e vou chegar num jovem professor de Torino que então estava iniciando a sua carreira de uma maneira modesta em metodologia e depois ele vai se espraiar para outros cenários como a gente hoje sabe mas ele começa trabalhando em 1966 desenvolvendo essa distinção entre decisão e justificação com a ideia de que essa justificação ela tem que ser uma justificação operativa ele vai dizer que a interpretação do direito é uma interpretação operativa vai fazer algo é a partir dessa interpretação que tem que ser controlada por razões justificadas em razões jurídicas que eu vou chegar à decisão apropriada para o direito Luiz de Ferraioli em 1966 ele faz uma distinção entre interpretação doutrinária e interpretação operativa e é justamente essa base né Vassestrom em 61 e Ferraioli em 66 que Jerzy Wroblewski em 1972 vai por assim dizer se apoiar para chegar a uma distinção que é realmente uma distinção que nos nos coloca sobre dois trilhos diferentes e nos lança a dois problemas diferentes e a dois mundos diferentes Jerzy Wroblewski vai propor a ideia de interpretação atividade e interpretação resultado e vai focar o problema da interpretação operativa como uma justificação das razões em um quadro de justificação interna e justificação externa e quando ele faz isso o principal objetivo do Wroblewski é fazer o seguinte é domesticar o poder não são quais são as razões que valem são razões jurídicas e essas razões tem que estar estruturadas numa perspectiva interna tem que obedecer a racionalidade a lógica e a lógica que eu estou me referindo para ficar claro é para todo mundo a lógica dedutiva indutiva abdutiva ou seja o pensamento jurídico ele obedece ao pensamento racional e ao mesmo tempo ele é um pensamento que deve partir de uma argumentação consistente sobre seus pontos de partida então a justificação externa e aí então ele nos coloca esse esse mais novo tijolinho que é aproveitado em 1975 então vejam 61667275 por Michele Taruf que vai erigir por assim dizer a sua primeira grande obra a motivação da sentença civil trazendo para o campo do processo esse embrião das teorias da argumentação vejam os amigos que eu estou aqui num limiar em que a única obra que aparece sobre argumentação o único ensaio que aparece sobre argumentação aqui é o desafio que o Dworkin lança inicialmente ao Halt é todo o resto é posterior mesmo a coletânea levando os direitos a sério aparece num momento posterior eu estou em 75 mas isso já nos revela por assim dizer um tronco comum a partir do qual nós vamos nos mover a partir daqui a partir daqui eu diria que o Chico e o Cláudio eles vão se interessar muito se interessar sobretudo por autores que vão se preocupar com o resultado da interpretação vejam como é que eu vou testar a correção dos resultados interpretativos eu acho que esse vai ser o principal problema de quem tem uma preocupação ontológica com o direito e aí que é que entram os estudos do McCormick em 78 o Alex em 78 o Dworkin em 86 e eu vou fechar aqui arbitrariamente esse cerco com o Pechenik em 89 apostar em problemas de coerência em problemas de integridade em problemas de ponderação critérios de correção a respeito do significado do direito enquanto que outros autores vão se ocupar não tanto de uma perspectiva por assim dizer de legitimação do resultado como de perspectiva de legitimação do iter procedimental de legitimação da atividade interpretativa e aqui é que começa a ponte com o processo eu diria que a decisão jurídica ela tem a sua ponte no processo a partir da ideia de democracia quando ela se coloca com o material das razões que são jurídicas que devem constar da justificação mas que devem ser tratadas de diferentes maneiras na vida do processo e aqui então entram os problemas metodológicos na interpretação atividade então eu diria que nessa nesse tronco comum de encontro nós vamos ter uma via uma via opoente e outra via ao nascente em que nós vamos ter problemas que são enfrentados como interpretação resultado e como interpretação atividade os debates sobre interpretação resultado são os debates que vão ser colocados numa perspectiva de limites do direito limites otológicos do direito e os quais eu vou retomar ao final da minha exposição de algum modo buscando dialogar com aquilo que o Cláudio propôs sobre o papel do Supremo hoje o papel iluminista e vanguardista do Supremo hoje e o fato do Supremo por assim dizer encarnar esse projeto vivo da Constituição brasileira e do nosso constitucionalismo o que me interessa como processualista aqui é algo bem mais por assim dizer bem mais tímido talvez bem menos importante que é ver de que modo a democracia ingressa no campo do processo civil para permear a atividade interpretativa e aqui então é que entra a importância e não por acaso aparece destacada ao longo de toda a década de 80 e 90 no Brasil e acaba aparecendo na Constituição e depois um caldo de cultura que leva ao código de 2015 o significado que é otorgado ao contraditório e a fundamentação dois pontos fundamentais em que a atividade interpretativa vai ganhar o colorido democrático de um lado para estruturar todo o processo contraditório e fundamentação como elementos que asseguram a participação democrática no exercício direto do poder e mais do que isso na submissão do poder às regras do jogo às regras do direito e de um modo bastante específico sobre o qual a gente já volta mas não só o contraditório e a fundamentação que rege todo o processo judicial e portanto o processo e o projeto da tutela dos direitos em geral por toda a justiça civil mas também um contraditório e fundamentação que vai se expressar de uma maneira muito peculiar perante as cortes supremas quando perante as cortes supremas e aqui a gente vai novamente achar esse papel do supremo por assim dizer de alguém que encarna uma última palavra sobre o significado do direito e que faz a roda girar vamos colocar por enquanto essa expressão um pouco ambígua que faz a roda girar com instrumentos de participação amplificados como se eu pegasse por assim dizer se eu estou trabalhando no campo do processo dos juízes das cortes de direito das cortes supremas com mecanismos ligados às partes em que eu trabalho em que cada um tem o seu próprio microfone fala em um determinado momento e eu chego perante as cortes supremas e começo a falar de megafone eu amplifico o debate eu amplifico a voz das pessoas audiências públicas audiências de especialistas e naturalmente os grupos de pressão sociais que atuam mediante organizados por amicus curia ou amici curia então eu tenho diferentes maneiras pelas quais a democracia vete sobre a decisão jurídica a democracia vete sobre a decisão jurídica a partir dos compromissos fundamentais da constituição esse é um problema ontológico a decisão jurídica é compreendida a partir da democracia também numa perspectiva da atividade interpretativa e esse é um problema metodológico e para esse problema metodológico em primeiro lugar eu preciso compreender o que? o papel do contraditório da fundamentação mas o papel do contraditório da fundamentação ele só consegue ser compreendido se eu volto a um problema jurídico fundamental que diz respeito a distinção entre dispositivo e norma ou entre texto e norma sem o qual a gente não consegue compreender a maneira pela qual a vida do direito se encarna dentro do constitucional brasileiro e dentro do panorama da teoria do direito atual eu vou comentar uma história uma história de certo modo engraçada da prática a gente tem essa convivência e essa riqueza por assim dizer do fato de que ao contrário dos nossos colegas europeus e dos nossos colegas americanos nós praticamos o direito nós vivemos o direito na prática nós somos profissionais do direito além de pensarmos sobre o direito naturalmente então eu casualmente numa dessas minhas idas ao tribunal como advogado antes da pandemia eu fui recebido por um desembargador que eu vi que ele estava animado sabe quando tu vai falar com um juiz e ver que ele está animado mas ele estava animado com aquele sorriso meio maroto sabe eu senti que ele queria me dizer muito alguma coisa eu senti que ele queria dizer muito uma coisa pra mim me atendeu de maneira muito cordial e foi cordial comigo durante todo o encontro que eu tive com ele inclusive quando foi um pouco irônico que era o objetivo central na verdade de toda a cena que foi montada conversamos sobre o caso enfim me ouviu atentamente muito gentil muito educado até que eu parei de falar sim ele parou de falar mas ele ficou com aquele sorrisinho e eu não sabia se eu levantava porque naturalmente se ele parou de falar eu parei de falar eu tinha que levantar pra ir embora eu disse olha mas então tá desembargador eu queria agradecer não o senhor sabe se o senhor tiver um minutinho eu queria conversar com o senhor e aí eu senti que ia vir ele disse olha eu sinceramente não sei e eu queria que muito que alguém me explicasse esse negócio do juiz ter que a todo tempo ficar consultando as partes sobre aquilo que vai ser debatido no processo vem cá o direito não é o mesmo pra todo mundo vocês não tem aí o mesmo direito que nós eu sinceramente eu não consegui entender porque todo mundo fala em efetividade do processo duração razoável mas aí agora eu tenho que a todo momento dar vista às partes mas o pessoal não conhece o direito aí o sujeito não junta uma peça no processo eu tenho que mandar intimar pra juntar aí eu tenho que ficar respondendo a todo instante diferentes significados que as coisas podem ter o senhor não acha isso muito estranho como professor de processo civil eu digo bata aí ele queria muito me dizer isso e aí eu colhi a oportunidade porque eu achei que na verdade exatamente esse é o nosso papel tentar conversar um pouquinho pra ver afinal de contas como é que a gente que está lá no front recebe eu disse olha desembargador eu de fato acho que há um prejuízo aí pra duração razoável as coisas poderiam andar um pouco mais rápido se todo mundo já falasse tudo que teria pra falar o problema todo é que os textos tem diferentes significados o senhor vê bem aqui a gente tem que pegar uma palavra banal talvez a primeira palavra que todos nós aqui de um modo geral aprendemos a falar mãe palavra mãe dentro de um contexto jurídico dentro de uma disputa o significado mãe ele pode ser mãe natural pode ser mãe afetiva pode ser mãe biológica pode ser enfim eu posso ter mãe de santo inclusive eu posso ter esfera esfera jurídico penal envolvida jurídico religiosa enfim direitos sociais vejam que eu tenho eu tenho diferentes maneiras de compreender um vocábulo tão simples como mãe e se eu utilizo o vocábulo mãe num dado significado eu tenho que ter direito de me dispor sobre esse significado sou pena de ter uma decisão a traição uma decisão por assim dizer a surpresa e se o estado constitucional ele é um estado pautado pela liberdade pela igualdade o que eu não posso ter é traição da segurança porque a segurança ela encaixota a liberdade se eu sou surpreendida porque eu não tenho condições de decidir sobre as consequências que estão ligadas a minha ação de modo que um instrumento central de democracia no processo é o contraditório por isso que essa virada da distinção entre dispositivo e norma entre texto e norma é uma virada que em primeiro lugar joga para a decisão jurídica e para a teoria do processo o contraditório como o coração do processo judicial o coração do processo judicial é o contraditório e o contraditório que se estabelece não mais entre as partes e só sobre os fatos e a prova o contraditório é incerto a prova é incerta os fatos são incertos e o contraditório entre o autor e o réu mas na verdade quando eu coloco também o direito num grau de incerteza de incerteza sobre o seu significado porque é vertido em linguagem eu convido o juiz a participar desse contraditório e aí o contraditório ganha uma nova dimensão e um novo objeto ele tem um novo interlocutor o juiz e tem um novo objeto o direito e aí então eu tenho como um instrumento fundamental da decisão jurídica no processo o contraditório que vai ter como resposta institucional vai ter como resposta institucional a fundamentação analítica ou o dever de responder a todos os fundamentos importantes que constam das alegações das partes então é aquele direito de convencer e o dever de de rebater os argumentos que são relevantes para influir no resultado que se busca no processo democracia no processo é isso democracia na decisão jurídica é contraditório fundamentação mas não só não só porque existe uma válvula de escape bastante específica no que tange ao papel das cortes supremas que deve ser levado em consideração quando a gente está trabalhando nos campos do processo e aqui sim eu acho que a gente não poderia estar mais em sintonia e estar mais juntos do que nesse campo o projeto das cortes supremas ele é um projeto que está no coração da experiência liberal eu diria que o projeto que a ideia de cortes supremas é uma ideia que se a gente for buscar mesmo a raiz desse projeto é uma raiz que está em Edward Coke está no século 17 na Inglaterra quando o direito não se submete ao poder ou pelo contrário quando o direito submete ao poder é quando Coke vence Hobbes quando Coke vence James II e a partir daí passa para Haley e passa para Blackstone que não por acaso é resgatado por Dworkin eu acho que existe uma linha bastante clara aqui nessas ligações e por que eu estou dizendo isso eu estou dizendo isso porque e essas são as reflexões que vocês me me levaram nos nossos últimos encontros sobretudo naquele nosso último semestre Cláudio sobre o afinal de contas qual é o o grande a grande contribuição que o Dworkin nos dá eu eu quando estava muito preocupado em pensar o direito numa perspectiva metodológica e eu dizia isso para ti dizia isso para o Chico o meu grande problema era saber se o Dworkin tinha ou não razão quando ele dizia que existia uma solução correta ou mais suportada possível para problemas jurídicos mas na verdade esse não é o maior problema na verdade eu aprendi com vocês que não é esse pelo menos hoje eu vejo não é o grande problema do Dworkin o problema do Dworkin é o outro e é um problema que se conecta com a tradição de submissão da política ao direito e eu acho que é aqui que a gente se encontra com a justiça civil é aqui que o projeto da justiça civil se encontra com as Cortes Supremas por que eu estou dizendo isso? porque se é verdade que existe um campo do direito que submete a política e um campo do direito que não se submete ao poder então a conclusão que nós somos levados a chegar é que devem existir meios diferentes de participação nas Cortes Supremas audiências públicas especialistas sociedade organizada participando mediante Amicos Cury mas sobretudo significa que ao contrário do que se poderia imaginar em uma democracia talvez isso seja um pouco forte para o nosso debate mas eu acho que a gente vai acabar convergindo ninguém controla o controlador se o Supremo Tribunal Federal ele é o representante ideal dessa arquitetura do constitucionalismo liberal se ele é o custodiador dos compromissos liberais e dos compromissos que nós temos como sociedade civil ninguém controla o controlador esse é o ponto fundamental o que na verdade o Supremo Tribunal Federal faz as Cortes Supremas fazem é dar um tapa na roda é deixar a roda viva para que um novo diálogo institucional comece para que os outros poderes tenham condições de falar a respeito dos problemas jurídicos e nesse sentido seria uma seria uma quebra de ruptura sem precedentes sem precedentes nós cedermos a ideia de que o direito é poder porque ao fim ao cabo quando eu digo que o direito é decisão e é decisão política eu estou dizendo que ele é poder o que nós estamos dizendo é que o direito não é poder o direito ele submete o poder embora tenha uma manifestação radical e aqui então eu quero lançar uma defesa e eu sei que essa é uma defesa um pouco tem me incomodado até com alguns amigos meus que tem procurado aprofundar um pouco mais o debate dos limites da atuação judicial com o Aldron por exemplo com esses desafios que vem aos limites para reafirmar algo que estava na primeira república brasileira e aqui eu termino a minha exposição buscando a primeira república brasileira nós não falamos em inglês é verdade pena Cláudio que a gente não fala em inglês mas fui barbosa foi fundar a primeira república brasileira não por acaso importando judicial review isso não foi um acaso o Barroso tem um texto conhecido em que ele diz olha tivéssemos mais com o Barbosa e menos outras personagens talvez tivéssemos chance com a primeira república tivéssemos mais com o Barbosa mas na verdade naquela oportunidade nós não tivemos mas hoje nós temos nós achávamos que o perigo da ditadura estava enterrado ele não estava enterrado mas o compromisso das nossas instituições e do direito brasileiro se mostrou por assim dizer na minha avaliação um compromisso não episódico e muito mais duradouro de modo que limitar agora o papel do Supremo na vida democrática brasileira significaria ou importaria em ceder espaço à política diante do direito e nesse sentido que eu gostaria de dividir essas breves reflexões com vocês que servem mais como um meu muito obrigado a vocês por terem me despertado para esse aspecto específico da relação entre cortes supremas e democracia muito obrigado muito bem Daniel obrigado pelas palavras pela brilhante exposição que revela de fato muito mais encontros do que desencontros convergências do que divergências porque nós todos aqui temos perspectivas um pouco diferenciadas quem sabe mas nós temos um propósito comum não existe direito fora da democracia não há interesse em estudar direito que não seja um direito democraticamente produzido existe uma relação importante entre direito e democracia e nós temos a responsabilidade essa vai ser a minha observação aqui de um minuto antes de a gente passar para para o debate com vocês e para as respostas de eventuais perguntas da nossa assistência da nossa audiência essa vai ser a mensagem que eu gostaria de deixar aqui eu tenho insistido bom primeiro nos últimos estudos eles têm girado em torno do seguinte problema até quando o direito pode ir ou quais são os limites do direito para preservar o caráter democrático das comunidades políticas essa pergunta é uma pergunta ancestral é uma pergunta muito antiga ela vem ressignificada num livro de 2015 do professor argentino Samuel Issa Charof que trata um estudo que ele fez sobre democracias frágeis o professor da ANO Ail sobre democracias frágeis ele examina o caso argentino mas examina outros casos também de países países que emergiram de longos períodos de ditadura ou de países que tem maus antecedentes democráticos como o caso da África do Sul e que acabaram depositando assumindo a forma constitucional e delegando poderes para cortes constitucionais para que exercessem essa mediação visando a preservação do caráter democrático de determinadas comunidades políticas eu venho discutindo com queridos amigos com pessoas cujo pensamento eu respeito essa pergunta especificamente até quando o direito pode ir eu tenho recolhido em geral uma uma resposta pessimista eu sou pessoalmente pessimista também mas o mas com uma postura otimista e a resposta pessimista é essa nada o direito acabou o direito acabou vocês estão se iludindo estudando princípios olha o que o tribunal federal faz enfim o direito acabou a guerra acabou e nós perdemos bem o eu penso que sobretudo nós estamos aqui numa aula de mestrado acadêmico e nós devemos adotar uma postura um pouco diferente e aí eu eu remeto a um outro texto que gerou uma pesquisa minha no ano passado retrasado o Richard Bosner escreveu um livro sobre teoria e prática sobre o fosso que há o gap que há entre a reflexão acadêmica e a prática jurídica profissional e o são enfim variadas as causas e elas são muito encontráveis nos ambientes em que nós militamos Daniel falou que nós transitamos tanto pela academia como pela prática então a gente encontra nesses dois ambientes preconceito recíproco preconceito recíproco dentro do ministério público dentro de determinadas instituições nós somos criticados por ter preocupação acadêmica por quem exerce a prática o professor Ovidio Daniel me dizia que o que do working não entra no foro ele estava bem incomodado com o meu interesse em do working ele costumava me dizer do working não entra no foro muito embora seja só uma frase o próprio professor Ovidio é talvez o maior exemplo que eu conheça de um pensador conseguiu encampar ambas as preocupações e levá-las à última consequência bom então assim tem esse preconceito recíproco mas também tem o preconceito do lado de cá do lado da academia a gente olha para os práticos e isso o Posner aponta e eu concordo nós olhamos para a prática como se eles fossem como se os juízes sobretudo os promotores advogados como se eles fossem teóricos falhos teóricos mancos como se eles não soubessem fazer aquilo que eles fazem no dia a dia e o e quando isso acontece e quando isso acontece o que a gente termina esse cenário com um alinhamento profundo quer dizer nós passamos a discutir assuntos que só nos interessam a nós na academia e a prática faz o que costuma fazer sem ter uma preocupação qualquer com o o a matriz teórica daquilo que daquilo que vem sendo dito tem até uma o Posner invoca a frase do do Brandon Bayer a respeito dos dos críticos de cinema que os práticos olham para nós enquanto acadêmicos como 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 eunucos num harem a gente vê a prática ser feita todos os dias mas não conseguiria fazer por si próprios e bom eu acho que a gente tem que fazer o possível para superar esse fosso para ultrapassar esse fosso para construir uma ponte por esse fosso e aí nós aqui eu concordo com o Posner também nisso nós do meio acadêmico nós que conhecemos os problemas da prática por também sermos práticos nós temos uma responsabilidade adicional quando nós temos de motivar de sensibilizar as pessoas a procurarem os nossos textos a lerem as nossas propostas a ouvirem os nossos discursos públicos mas quando eles chegarem a nós nós temos de tratá-los bem nós temos de formular nossas posições em linguagem clara em linguagem direta nós não podemos simplesmente tratá-los como imbecis nós temos uma responsabilidade aqui por fazer com que as nossas lições cheguem aos ouvidos da prática e eu sei bem porque conheço bem essa gente na qual que todos nós conhecemos que muitos deles muitos promotores juízes advogados profissionais advogados públicos defensores enfim não importa eu tenho um amigo meu que até diz que se abrirem um livro depois que passaram no concurso é até perigoso capaz de sofrer um choque anafilático mas isso tem um problema com relação a eles tem uma essa certa preguiça intelectual com relação a eles então cabem a eles também se deixarem afetar pela preocupação acadêmica mas quando eles chegarem aqui eles têm de encontrar uma eles têm de ser bem acolhidos então nós temos uma responsabilidade para exercer e a de responsabilidade que eu quero falar aqui também finalmente eu quero chamar a atenção de que todos nós temos uma responsabilidade para exercer aqui para falar com Dworkin Dworkin diz que o Dworkin na sua formulação final ele diz que todo o direito é um ramo da moralidade política o que ele está na verdade dizendo é que o direito é um ramo da filosofia política ou ele pelo menos deveria ser estudado como um ramo da filosofia política por que ele diz isso porque dizia toda a prática do direito é interpretativa sempre que eu interpreto o direito sempre que eu digo para alguém que ele tem ou deixa de ter uma determinada obrigação em nome do direito eu estou envolvido com um problema político eu estou envolvido portanto com um problema sobre a legitimidade do uso do poder eu estou envolvido portanto com um problema de democracia então juízes têm uma responsabilidade política e nós todos como participantes desse empreendimento coletivo nós também temos uma responsabilidade especial a ser desenvolvido nós temos essa responsabilidade como estagiários como dentro das salas de aula nós temos responsabilidade dentro dos fóruns nós temos uma responsabilidade a exercer eu mal participo de redes sociais vocês participam mais do que eu muitos de nós aqui dos colegas que estão nos assistindo participam de redes sociais conversam com as pessoas sobre política nós temos o dever de tornar essas conversas mais bem informadas nós não podemos tratar de problemas que dizem respeito à democracia ou aos limites da atuação do Supremo Tribunal Federal portanto quando se nós estivéssemos numa conversa de bar nós temos o dever de fazer com que esses diálogos cruciais sejam informados sejam bem informados nós temos de tornar as nossas divergências as nossas discordâncias discordâncias bem informadas discordâncias de boa fé nós temos portanto uma responsabilidade para ser exercida e eu finalizo dizendo também que quando Dworkin desenvolve então o que ele chama de a teoria da responsabilidade política dos juízes os juízes têm uma responsabilidade política de decidir por princípio os juízes ao decidirem por princípio a não tornarem os grounds of law para falar da dimensão ontológica do direito não tornarem os fundamentos do direito fundamentos políticos no sentido de serem gerados por argumentos de política quer dizer procurando criar essa certa autonomia do direito à arena da disputa política quando os juízes decidem portanto por princípio e não escutando as vozes da sua moralidade privada pessoal ou das suas preferências políticas os juízes conquistam a autoridade moral para acertar e para errar de boa fé eles conquistam a autoridade moral para levar esse empreendimento adiante e nesse sentido também para fechar com o Daniel é que as decisões judiciais elas têm de ser responsáveis e responsivas responsivas no sentido de que o juiz tem de ser aberto ao diálogo que estabelece e ando processualmente ele tem de ser aberto aos argumentos que as partes têm a fornecer para a construção da sua decisão ele tem de se deixar influenciar ele tem de verdadeiramente ouvir escutar ele tem de ser responsivo ele tem um dever fundamental de exercer a sua responsabilidade política no momento de decidir ele tem um dever fundamental de ser responsivo com a sua decisão judicial então meus amigos eu acho que nós aqui estamos todos muito felizes por ter por ter ouvido a fala do Cláudio por ter ouvido a fala do Daniel por termos tornados nossos colegas e amigos mais informados mais sensibilizados para a importância verdadeira para as verdadeiras responsabilidades das profissões que nós optamos para exercer ninguém foi na nossa casa pedir que a gente que a gente fizesse direito ninguém nos obrigou a fazer mestrado doutorado não tem nada disso nós estamos aqui voluntariamente só que essa voluntariedade se transforma nesse momento em responsabilidade em responsabilidade política e é uma alegria saber que essa responsabilidade está sendo dividida por pessoas da generosidade da envergadura dos amigos Cláudio e Daniel então muito obrigado de coração pela participação de vocês hoje e vamos passar vamos dar uma olhada nas nossas perguntas aqui que os nossos amigos estão fazendo dirigindo a nós vamos ver aqui o pessoal está mais falando sobre Carl Schmitt só o Cláudio me deu uma dica que eu gostaria de compartilhar com vocês tem uma pergunta aqui uma observação sobre Carl Schmitt o Cláudio me remeteu a um podcast simples mas muito bem organizado que é chamado Filosofais Des e onde o sujeito vai explicando os grandes filósofos da antiguidade da contemporaneidade de maneira rigorosamente didática com uma preocupação didática e eu até há poucos dias ouvi os dois episódios dedicados ao Carl Schmitt então recomendo recomendo para quem se interessou Maurício Reis também faz uma intervenção aqui o professor Maurício foi um dos professores que me auxiliou no na disciplina do mestrado esse ano também na consolidação dos conteúdos e nós temos uma pergunta aqui que é uma pergunta importante o direito origina política ou vice-versa meus amigos digam lá acho que podemos começar então perseguindo a ordem das falas podemos começar com o Cláudio e depois a gente passa para o Daniel a gente precisaria definir o que que é política na pergunta só não é é mais difícil definir o que que é política ou o que que é político e o que que é política do que definir o que é o direito a nós juristas digamos assim num sentido trivial sim o direito se origina da política no sentido de dar toda atividade de uma comunidade politicamente organizada que otorga uma fonte autoritativa o poder de tomar decisões sobre a organização da sociedade inclusive a edição de normas jurídicas a gente tem uma fonte uma origem política do direito num sentido mais controverso essa esse sentido trivial excluiria as decisões judiciais da categoria de fontes de direito nos estados modernos é fácil de dizer isso nos estados dos últimos 200 anos normalmente é o órgão chamado de poder legislativo e eventualmente do poder judiciário que são órgãos políticos que criam direito mas o fato é que nós conhecemos nas últimas décadas no mundo da Europa continental mas sobretudo no Brasil especialmente a partir de 2015 uma consolidação da aceitação da premissa do comum de que os tribunais também são fontes formais de direito então nesse sentido mais trivial nem todo direito se origina da política nem todo direito se origina da política agora se a política se origina do direito sim porque veja essa é a função da constituição a constituição ela ela tem a constituição dos as constituições modernas ela tem a característica de ser a digamos a lei fundamental que estrutura quem pode ser fonte do direito e com que procedimento os sistemas constitucionais e sobretudo os ocidentais é o direito que diz quem tem autoridade para editar leis decretos e inclusive decisões judiciais vinculantes então é claro que nesse sentido existe um uma via de mão dupla é complexo essa essa não é uma pergunta simples de responder como se relacionam os dois mas enfim eu diria que as duas possibilidades existem tanto a política o direito se origina da política isso é um fato incontroverso quanto a política se origina dos direitos é eu agradecendo também a provocação mas eu não teria nada a acrescentar além do que o Cláudio já mencionou aqui estou de pleno acordo eu só queria fazer um comentário sobre o que o Chico mencionou no início da nossa responsabilidade como juristas e sobretudo com acolher a prática estar preocupado com a prática e estar preocupado com a prática e estar preocupado em se fazer compreender eu tenho estudado já que a gente está no ambiente do mestrado aqui de um ambiente mais amplo mas sobretudo acho que é importante dizer isso no âmbito do mestrado eu tenho me dedicado ultimamente a desenvolver ferramentas de como escrever melhor de como escrever de maneira mais clara para deixar mais claro as coisas que eu penso as coisas que enfim que eu acho que tem que ser que tem que ser feitas e claro para poder ser exposto a crítica mais facilmente quando a gente está nessa vida por assim dizer pelas razões certas a gente está aqui para debater para aprender para achar as melhores soluções dos arranjos de vida de vida boa que a gente quer ter eu acho que ser criticado é uma contingência enfim a gente tem uma ideia a gente é criticado a gente avança vai um pouco para o lado volta um pouquinho repensa então deixar uma ideia clara é algo importante a gente é criticado é da vida e nesse sentido eu recomendaria muito assim muito mesmo porque quando eu comecei a minha carreira como escritor isso já vai lá um um certo tempo meu primeiro livro eu publiquei em 2003 é eu escrevia de maneira enrolada né eu era enrolado eu gostava de escrever palavra estranha enfim e quanto mais eu fui amadurecendo com as minhas ideias e como enfim como escritor mas eu procuro ser claro curto e direto discurso direto palavras claras palavras curtas fui aprendendo com bons autores né um autor que eu gosto muito de ler Humberto Ávila é muito claro consegue se expor a crítica muito bem com isso e eu acho que com isso a gente consegue acolher muito a prática a gente dá uma assim bons instrumentos pra prática né eu acho que isso é muito importante pra gente que tá no mestrado quando vai escrever trabalhos quando vai conversar com os juristas práticos ser o mais claro possível e não e não o contrário tentar ser o mais o mais assim egnimático possível só fazer esse adendo porque eu acho que isso é realmente importante sim como dizia o Hart acho que é do Arthur Goodhart ele estava o importante é ser claro ainda quando está quando se está claramente errado o importante é ser claro e eu eu vou condensar aqui pessoal pra não ler as as cada uma das das questões que a gente vem recebendo aqui eu a Andréia o Ekele querida nossa aluna do mestrado o clube foi banca dela aqui querida colega de ministério público professora aqui também na na casa ela faz duas perguntas que eu vou encadear em uma só ela pergunta sobre se o nosso sistema de freios e contrapesos ele é um sistema verdadeiramente eficiente ou qual seria a alternativa e e se os mecanismos institucionais que nós temos à disposição são suficientes ou se poderiam ser aperfeiçoados em qual direção podemos começar pelo Claudio seguindo a fazendo a roda girar se o mecanismo de checks and balances do Brasil ele é satisfatório se ele tem condições de ser aprimorado se ele é confiável do Brasil Obrigado. 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 Eu vou responder, então, a pergunta da Andrea. Prazer em falar contigo, Andrea. Nós nos falamos desde a defesa da tua dissertação. Bem, eu acho que não tem sistema, não há dúvida que a gente passa por uma crise da democracia, não há dúvida. Eu acho que essa crise tem elementos diferentes. Eu acho que poderíamos discutir sobre a crise da democracia, ascensão, por exemplo, o ressurgimento do fascismo, do autoritarismo, a novidade do populismo, ou esse novo populismo. Tudo isso, há uma crise de legitimação da forma de representação, da forma de participação. Mas, em relação especificamente à questão da estrutura da organização dos poderes, do sistema de freios e contrapesos, eu gosto muito de pensar que as duas, as duas, dois modelos de Estado, como Estado de Direito e Democracia mais consistentes, mais tradicionais, mais sólidos, são muito conservadores com qualquer tentativa de mudança. Evidente que a Suprema Corte norte-americana tem problemas sérios, de nomeação, cargos vitalícios, mas não ocorre para eles mudar. Cada mudança é pensada com muito cuidado. A introdução da Suprema Corte, o modelo judiciário inglês, foi pensada com muito cuidado. A forma e o comportamento da Suprema Corte é a mesma coisa. A criação de uma Constituição escrita na Inglaterra é objeto, no Reino Unido, objeto de muito debate, maduro, enfim. E eu acho que o nosso sistema de freios e contrapesos de 88, ele é um sistema que tem dado conta, ele deu conta de dois impeachments, um muito traumático. O impeachment da presidente Dilma Rousseff foi um impeachment que contratou problemas por muito tempo, mas ele deu conta de passar por esse impeachment. Ele tem dado conta de um sistema jurídico que eu considero bastante moderno. A gente costuma criticar o poder legislativo, mas nós temos um direito positivo muito moderno no Brasil. quer dizer, não tem direito fundamental que não esteja no sistema jurídico, não tem direito humano que não tenha sido introduzido no sistema jurídico brasileiro. Nós temos... Não acho que o poder legislativo esteja em débito. Eu acho que o sistema funciona. E nessa crise que a gente está passando agora, ele mostra que ele não é um sistema perfeito, mas ele é um sistema razoável. Então, eu seria prudente tanto em alterar a estrutura do sistema de freios e contrapesos, eu não faria nem mesmo a implantação do parlamentarismo, eu faria. Eu prefiro apostar na capacidade, no modelo britânico e americano, na capacidade de a gente aperfeiçoar o sistema que a gente tem e segurar. Quer dizer, é um mau momento. Mudar o sistema numa crise profunda como essa é sempre mais perigoso do que o oposto. Então, seria mais prudente. E eu acho que o sistema tem saído bem em crises importantes. Essa é a maior de todas, mas ele tem saído bem. Por exemplo, eu vou citar um caso bem... Me chama bastante a atenção. Quando nós começamos a ter esses movimentos de rua a favor da falta da ditadura, de intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, é interessante que nós reagimos de maneiras diferentes, mas na medida que as semanas foram passando, a sensação foi de que a gente consegue dar conta de aceitar essas manifestações sem recorrer aos instrumentos que os regimes autoritários recorreram, de aceitar que isso faz parte do jogo democrático. A gente ainda está tentando entender como a gente reage, mas isso mostra que... Talvez seja um indício de que nós estamos amadurecendo. E essa é a grande crise da nossa primeira experiência como democracias constitucionais. Então, eu iria com mais cuidado. Não acho que a gente está vivendo em uma crise terminal da democracia ou da estrutura constitucional. Não acho isso. André, é prazer falar contigo também. Eu vou na mesma linha do Cláudio. Vou fazer um pequeno comentário adicional, dois ou três comentários adicionais. Eu acho que o sistema jurídico brasileiro está funcionando bem. A separação de poderes está funcionando bem. Nós estamos tensionando um momento em que essa relação acaba sendo uma relação tensionada. E diria que existem situações que, dentro do nosso arranjo institucional, são muito caras e precisam ser mantidas. Eu acho que o primeiro grande sentimento, e eu acho que isso fica claro na prática hoje do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Civil de um modo geral, diz respeito à prática do judicial review. Nos Estados Unidos, existem alguns autores, eu vou citar só um aqui, que é o Michael Gerhardt. Ele tem um livro chamado O Poder do Precedente, que ele vai caracterizar alguns precedentes como superprecedentes. Superprecedentes, na linguagem brasileira, são as cláusulas pétreas da Constituição. Na linguagem brasileira, se deu uma cláusula pétrea. Ele vai dizer que a grande cláusula pétrea, o grande superprecedente americano, é o judicial review, é o Magritte versus Madison. Por que isso é importante aqui? É importante que nós passamos por um período em que se chegou a ter a ideia de que seria necessário dar uma guinada para o controle abstrato. Sair do controle concreto e dar uma guinada para o controle abstrato. Nada obstante, um dos principais instrumentos de combate à crise que nós temos hoje, a crise sanitária que nós vivemos e a crise democrática que nós vivemos, foram instrumentos do controle difuso. Vários questionamentos dos atos do governo foram realizados por controle difuso. De modo que eu acho que o judicial review, ele acaba aparecendo como um elemento de grande elasticidade e que conseguiu dar conta de nós termos uma relação mais ductil entre os poderes. Eu acho que a gente realmente está vivendo num período em que esse arranjo, embora basilar, embora, por assim dizer, secular, nesse sentido, um arranjo básico, ele conseguiu se fazer suficientemente importante, ductil, para superar a crise. Do primeiro ponto. E num segundo ponto que eu queria lembrar, e aqui também lembrando que o Claudio mencionou, a Suprema Corte Americana, lembrar como eu acho que a gente está conseguindo aprofundar uma tradição de segurança e estabilidade do direito que vai dando ao Supremo Tribunal Federal condições de responder com razões jurídicas e com autoridade jurídica, com autoridade moral que o Chico antes mencionou, de responsividade. A Suprema Corte Americana, agora, depois de duas nomeações mais conservadoras, reafirmou o direito ao aborto nos Estados Unidos. Na segunda-feira, fez uma invalidação de leis da Louisiana que procurava restringir o direito ao aborto. Eu acho que com esse tipo de endurecimento do direito, do compromisso com algumas liberdades, o direito brasileiro vai ganhando também em termos de credibilidade institucional e esse arranjo, essa forma que a gente acabou trazendo de lá, vai se mostrando frutífera não só aqui, mas também no país em que ela acaba sucessivamente tendo colocado à prova como nós. Eu acho que é um modelo importante a ser observado. Só fazer esse... Não são só as crises que a gente está vivendo, mas as crises que o mundo está vivendo, crises semelhantes que vão... Pautas que vão se colocando e desafios que vão se mostrando, por assim dizer, vencíveis com esse modelo. Está todo mundo muito preocupado com a questão do aborto nos Estados Unidos, com a variação política que a corte poderia ter e ainda assim a corte vem dando sinais de que o direito permanece. Eu acho que isso é um exemplo importante para a prática do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Pode parecer um pouquinho longe, mas eu acho que há uma ligação importante aqui. Eu acho que o Chico está fora, hein, Cláudio? Chico, eu vou fazer, então, vou fazer... Vou responder a pergunta do Thiago sobre se... Em relação à postura da STF, também visto esse caráter intervencionista adotado a partir de 88, da consórcio de 88. O que que eu acho hoje, viu, Thiago e Daniel e os demais assistentes? O que que eu acho? Eu acho que a gente vinha, vem, pensou o problema da legitimidade do controle de constitucionalidade, da judicial review, o problema da interpretação constitucional, o problema do ativismo judicial, todos esses problemas que envolvem a relação especialmente entre legislativo e judiciário, sobretudo as cortes constitucionais e as supremas cortes no contexto das democracias constitucionais, ainda muito dentro das categorias do sistema de separação de poderes, digamos assim, que vigorou até metade do século passado. E a gente não percebeu, porque isso de fato exigia a experiência da prática que só os Estados Unidos tinham, mas ninguém no mundo, que esta função exercida por esse órgão muito diferente, que eu até diria para o Daniel, ele não é exatamente uma corte suprema, no sentido de ser a corte que está no topo do sistema judiciário, da organização judiciária, porque ele exerce uma função realmente política, no sentido que a gente precisaria definir, mas no sentido de política constitucional, de assegurar, no sentido de preservar e promover este contrato social que é a Constituição. Se você pegaria, por exemplo, a teoria da justiça do John Rawls, na medida em que ela vai se submetendo a crítica e a aperfeiçoamentos, no liberalismo político, a gente vê claramente como no texto do liberalismo político que é da década de 90, o John Rawls vai transformando aquela teoria da justiça de 1971 em certo sentido alinhando com um projeto constitucional, porque é a aposta do Ocidente de usar as constituições como realmente uma lei fundamental em torno do qual a vida jurídica e política está ancorada. e a função do Tribunal Constitucional, da Suprema Corte, é essa função de fazer com que esse projeto seja preservado, seja defendido, seja aprofundado, seja promovido à luz daquilo que ele previa originalmente, à luz dos desafios que vão se dando na medida em que esse projeto vai tendo que responder as mudanças culturais, políticas. Então, realmente, nesse sentido, é uma função diferente, a gente não tem na história esse tipo de função, ela é nova. E aí, nesse sentido, é inevitável que haja o que a gente chama de ativismo ou intervencionismo ou uma postura. Isso não significa um supremacismo de modo algum, uma juristocracia, mas a gente precisa tentar entender com novas categorias esse tipo, esse órgão que não estava antecipado na função do poder judiciário na estrutura da tripartição dos poderes nem em Montesquieu e nem em toda a teoria política e constitucional do século XIX e nem do século XX até meados do século XX. Para os Estados Unidos, isso tudo foi muito natural, porque bem é Deus do início da sua experiência constitucional, embora seja problemático, discutido até hoje, mas a gente está aprendendo a fazer isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, por isso que a gente precisa pensar com outras categorias, porque ele não é propriamente um órgão judicial no sentido clássico da palavra, ele é mais do que, ele é isso fazer, ele é mais do que isso. E aí, nesse sentido, só para completar, Daniel, o problema da interpretação constitucional feita pelo Tribunal Constitucional e pelas Supremas Cortes é que, de fato, existe um problema de indeterminação semântica dos enunciados das Constituições, mas, além da indeterminação semântica, a gente tem um problema sério, que é um problema que ele também é de indeterminação moral e política, mas ele é um problema de composição dos problemas e solução e decisão dos problemas gerados pelas normas que não podem ser compreendidas e aplicadas sem decisões políticas e morais. Então, existe um problema de indeterminação semântica que, digamos, reage ao desafio posto pelo realismo jurídico norte-americano e europeu, mas, para além disso, existe um problema de que essas Cortes, elas, de fato, para preservar, defender e promover o projeto constitucional, elas não têm como evitar tomar decisões que são, nesse sentido, políticas, efetivamente, morais e políticas, sobre o que é melhor para indivíduos, para relações entre indivíduos, relações entre Estados e indivíduos, relações entre poderes. E aí, o processo, realmente, aí o processo, digamos assim, de interpretação, ele envolve um processo de construção política de decisões que está escapando, digamos, da teoria da interpretação que a gente se habitua a fazer. Então, há coisas, digamos assim, o papel dos tribunais constitucionais, visto desde 2020, com essa experiência que, vamos lá, tem mais de 70 anos, na Europa e na América Latina, ele é um papel para o qual a gente não estava preparado para analisar. Se a gente quiser encaixá-lo, eu lembro, só para completar, por exemplo, na década de 90, início dos anos 2000, eu lembro, por exemplo, do Claudio Michelon, do Barzotto, dizerem na URGS, enfaticamente, que não era papel do poder judiciário fazer outra coisa que não julgar controvérsias particulares entre duas pessoas particulares, que a gente lidou até muito pouco tempo atrás, entes brilhantes, com essa ideia do poder judiciário. Eu acho que ela é aplicável do Superior Tribunal de Justiça para baixo, mas é diferente no Supremo. Então, porque a função é uma função que não estava dado e a gente está, nesse caso, no Brasil, a gente ainda está em processo de construção, de reflexão, de crítica, de aperfeiçoamento, que vai levar à fase de autocontenção, de mais modéstia, dependendo da composição de quem é, de quem está na presidência, de como é que está com relação de força, se dá para confiar no Congresso, se não dá para confiar no Congresso, participação da cidadania, vejam o papel que a imprensa vem cumprindo no Brasil, alivia, obviamente, o papel do Supremo. Uma imprensa livre, autoconfiante, capaz de defender a democracia, alivia o papel de um tribunal constitucional. Uma cidadania vigilante, ativa, a mesma coisa. De outro modo, o Supremo tem, de fato, que exercer uma atividade, quer dizer, muito mais ativista na defesa do projeto constitucional, se ele ver que esse projeto está ameaçado e não é quem possa defender. Cláudio, eu estou super de acordo, né, e vai entrar agora um pouquinho um pouco conversa de bastidora, assim, de contar um pouco do meu livro novo, contar para os nossos colegas aqui, para todo mundo que está ouvindo, porque, na verdade, está convergindo aqui a nossa conversa, né, eu, bom, os colegas que não conhecem, assim, eu comecei as minhas reflexões sobre esses temas muito preocupado em ver as Cortes de Vértice como Cortes Supremas, mostrar que eram Cortes de Interpretação e de Precedentes e não Cortes de Controle e de Jurisprudência e sempre deixei fora das minhas preocupações uma teorização desse papel ambíguo da Corte Suprema como Corte Constitucional, porque a experiência das Cortes Constitucionais europeias de um lado, a experiência das Cortes da Suprema Corte Americana de outro e, por assim dizer, América Latina e o Brasil em particular com uma junção desses dois grandes modelos e dois projetos acabaram me aproximando, assim, afora as nossas conversas, dois projetos concretos me aproximaram dessa tua reflexão de tentar compreender o Supremo como Corte Suprema e, portanto, dentro do modelo de interpretação e precedentes, mas também que tem que lidar com os problemas da especificidade da interpretação constitucional, em que as concepções de justiça e de moralidade das pessoas que julgam é ainda mais saliente e ela é ainda mais convocada na Constituição. A primeira delas foi que o ano passado o Supremo Tribunal Federal tem um projeto que se chama Memória Jurisprudencial, então eles estão compilando votos de alguns ministros e convidando algumas pessoas para falar um pouco desses ministros, recontar um pouco a história desses ministros na corte. E, para mim, a alegria, eu fui convidado para fazer a Memória Jurisprudencial do Teori Zavascki. Vai sair agora em agosto, vai sair já a memória dele. E aí, então, eu mergulhei bastante na história do Teori e ele também tinha umas frases meio enigmáticas, olha, o Teori é um juiz técnico e aí ele ele fez como fez o Cláudio aqui, tá, mas vamos primeiro definir o que é ser um juiz técnico, né, porque pode ser um elogio, mas pode ser também um vituperio, então, o que significa ser um juiz técnico, né, tem que ser um juiz político, né, e aí montou essas oposições. Então, a primeira experiência que me levou para perto dessa tua reflexão, fora da nossa conversa sobre democracia naquela cadeira, foi esse convite do Supremo para participar do Memória Justiça Prudencial lá coordenada. E a segunda experiência foi um projeto de tradução e de complementação dos livros que eu fiz com o Tarufa e com o Hazard, do Processo Civil Americana, um livro que vai sair ano que vem, uma tradução que eu fiz, mas que eu resolvi contar a história do direito brasileiro no paralelo de evolução com o direito americano, assim como eu fiz um outro livro com o Instituto Civil Italiano, eu fiz com o Instituto Civil Americana e a Brasileira. E aí eu fiquei absolutamente convicto de que nós precisamos pensar o Supremo nesse outro degrau. Aí eu escrevi um livrinho agora na quarentena, vai sair em setembro, sobre reclamação. E a reclamação é um instrumento muito brasileiro, só tem no Brasil reclamação, não tem em nenhum outro lugar do mundo reclamação. E é interessante como o Supremo acabou desenvolvendo a reclamação como um instrumento que, enfim, ele foi vocacionado a otorgar eficácia às decisões do Supremo, não aos precedentes. A Constituição direcionou para otorgar eficácia ao precedente estampado em súmula vinculante e aqui vem o pulo do gato em que o Supremo se vale de uma categoria da defectibilidade, da derrotabilidade das normas e vai dizer o seguinte, olha, mas não cabe reclamação para tutela do precedente, mas algumas situações são tão importantes para a Constituição que eu preciso fazer valer reclamação para tutela do precedente, ainda que não esteja em súmula vinculante. E qual é o compromisso que o Supremo toma para si? É o compromisso democrático da liberdade de imprensa. A única situação em que o Supremo admite reclamação hoje, afora a súmula vinculante, afora a decisão de caso concreto, ou decisão de dispositivo da DIN, é a liberdade de imprensa. É a única, é a única situação. Isso revela bem esse papel de concepção de justiça e de concepção moral que o Supremo acaba desempenhando para interpretar a Constituição que é propositadamente mais vaga. E eu acho que essa é uma reflexão importante que vocês incorporaram no meu repertório. Acho que a gente tem que seguir por aí. Eu agradeço, diga-se de passagem, de público, mais uma vez. Pessoal, me escutam aí? Estou de volta. Ainda que meio capenga, o mundo está caindo ao redor do meu apartamento. Acho que é isso que gerou a instabilidade da internet. Fiquei sabendo que vocês continuaram respondendo as perguntas dos colegas. E eu não sei se ficou alguma questão pendente, algum comentário que vocês ainda queiram fazer ou se a gente pode encaminhar para o encerramento. o que vocês me dizem? Eu só quero agradecer. É um muito bom debate, é sempre muito bom de conversar. Enfim, são momentos também importantes da gente trocar ideias, tentar ver como é que quem tem a Caterine Deneuve, eu já sempre digo isso, para mim, a melhor definição de intelectual é o escuteiro da Caterine Deneuve. Os mais novos nem sabem o que é a Caterine Deneuve. foi uma atriz bonita, francesa bonita do passado remoto, da minha época. Intelectual para quem as ideias ocupam uma parte importante do dia, as ideias. E é sempre importante a gente poder compartilhar reflexões sobre ideias, sobre conceitos que transcendem a experiência empírica, o dia a dia, o cotidiano, a realidade individual de cada um, para a gente poder tentar entender o mundo melhor, entender as crises, entender o país, entender as instituições públicas, o comportamento da sociedade. é sempre bom, acho que a gente tem que fazer isso com cada vez mais frequência, apostar na teoria para poder dar sentido e inteligência para a prática. Estou aparecendo até o Geraldo Alckmin falando. Eu quero agradecer também, Chico, Cláudio, eu quero agradecer muito, esse tipo de oportunidade é muito rica, eu particularmente, de maneira egoísta, que digo, cresço muito, porque a gente passa o tempo inteiro pensando, refletindo sobre os problemas, querendo mudar o nosso canteirinho, quando a gente consegue achar gente que tem vontade de pegar um pouco de cimento, olhar lá, botar mais um tijolo, a gente fica muito feliz. E eu acho que esse compromisso ele é apropriamente fundamental no direito, a gente só trabalha com ideias, a gente só trabalha com livros e a gente realmente precisa edificar o nosso país a fim de que ele possa realmente crescer de uma maneira fértil, democrática com respeito ao outro, àquilo que a gente espera. Então, eu realmente só tenho a agradecer e dizer que sempre que convidado vou comparecer e espero poder ser no Banhos também sempre juntos. Muito obrigado. queridos amigos, queridos colegas, só agradecer, agradecer por terem mais uma vez aceitado o convite, agradecer em nome próprio pela alegria de ter dividido a noite com vocês, dividido em inquietações, de ter aprendido muito mais uma vez com vocês, agradeço em nome dos alunos, tenho certeza que... Bom, se o sujeito não se mobilizou em nenhum momento sequer da nossa conversa de hoje, o sujeito está na profissão errada, né? Então, fica a dica, né, pessoal, que o direito trata dessas coisas, né? Trata de elementos importantes, trata da nossa vida em comunidade, trata sobre como estarmos juntos, trata do tipo de vida que nós queremos levar, dos compromissos que nós temos uns com os outros e sobre as nossas, como falei, as nossas responsabilidades. E eu repito aqui a alegria, o orgulho de poder dividir essas responsabilidades com vocês, de saber que tem gente como vocês ao alcance e também, da mesma forma, contem sempre comigo. Muito boa noite para vocês, muito boa noite para todos, obrigado por terem assistido e até a próxima. Bom descanso. Tchau.